Primeiro nós vamos precisar das madeiras. Eu já deixei elas todas no esquadro, tirei a torção, elas estão todas prontas, já cortadas no tamanho. Se quiser ver como é que eu preparo a madeira para deixar no esquadro, tirar a torção, tem um link aqui em algum lugar aparecendo aqui para vocês dar uma olhada. Tem alguns vídeos lá. Medida, 47,5 por 10, duas peças e 38,5 por 10, mais duas peças. Como a gente vai fazer? Assim. Certo? Vou fazer assim. Eu não sei ainda, o encaixe provavelmente vai ser meio esquadria aqui. Aí a gente vai encaixar o espelho, o vidro, vou deixar um espaço no fundo para a fiação e a tomada. Se eu quiser esconder ela atrás do espelho, dá para esconder. Se não quiser, aí a gente puxa o fio para fora e vai até a tomada, mas vou deixar um espaço. Primeiramente o que eu vou fazer é um centímetro. Aqui vai ser a frente. Eu vou estipular o que é a frente, botão F. Deixa eu ver os outros. F. F. Agora já sei. Já marquei estipulei, porque aqui é a frente. Um centímetro no meu esquadro. Após o esquadro aqui, toma uma inclinadinha, ou não, põe o lápis. Aqui no final eu viro a esquadro. Um centímetro. Depois, esse um centímetro aqui, é a frente. Eu vou deixar espaço. Daqui, vai ter o espelho. Então vai ter nosso primeiro vãozinho aqui, para fazer encaixar o espelho aqui dentro. O rebaixamento que nós vamos fazer. Eu vou fazer ao contrário. Então eu vou fazer o primeiro rebaixamento, e dali a gente vai indo para dentro, medindo os pedaços. Então eu já vou riscar um centímetro todas as tábuas. Essa aqui é a Plow Plane. Ela não está com todas as peças aqui, porque o que eu vou usar só precisa disso aqui. Como ela funciona? Isso aqui é a guia. Eu coloquei na distância de um centímetro da lâmina. Ela tem uma lâmina bem pequenininha. Essa aqui, eu ponho a lâmina que eu quero. E ela vai fazer só o chanfrado do jeito que eu quero. Essa guia corre na parte reta, por isso que é importante estar no esquadro, estar tudo certinho, sem torção. A gente vem aqui e começa da ponta aqui. Você vê que ela não está pegando em nada. Então, eu vou abaixar um pouco mais a lâmina. Você vai abaixando aos poucos. Eu vou abaixar um pouco mais a lâmina. Está vendo que ela fez o risco aqui e não fez aqui? Aqui a madeira está mais baixa. A morsa não está deixando a lâmina chegar. Então, eu vou levantar mais esse lado. Vou levantar os dois. A morsa estava encostando aqui na guia e não deixava a lâmina chegar. Agora ela chega. Você sempre começa da ponta e vai vindo mais para trás. Aí você tem menos madeira para tirar. Você começar daqui, você tem que empurrar tudo isso aqui para tirar. Você tira, tira daqui, tira, 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 tira e vai indo para trás. Somente uma dessas daqui que tem que tomar cuidado. Tira daqui, tira, 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 tira e colocação. Olha, ela já está passando sem pegar aqui, tá vendo? Ela abaixou quase nada, já foram dois milímetros. Então eu vou abaixar mais um pouco a lâmina, é assim, na paciência, quando essa lâmina é menor ela não tem regulagem, a maior tem uma porquinha aqui, você vai girando e vai descendo a lâmina conforme você vai precisando. Sempre você vai empurrar a guia na direção da bandeira para você não perder, estragar trabalho. E aí E aí E aí Quase meio centímetro foi o que a gente quer, então mais um pouquinho. Eu segurei a lâmina com o dedo aqui para ela não descer na hora que eu soltar. Agora eu desço mais um pouquinho que eu quero e aperto ela de novo. E aí 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 Meio centímetro, meio centímetro, meio centímetro, meio centímetro. Deixa eu mostrar para vocês. Aqui, aqui dá para vocês verem. Vamos lá.